A gente não tem, a verdade é essa, a gente não tem ainda, isso vale para muita coisa na medicina, isso não diminui o valor que a gente tem no nosso conhecimento, mas a gente ainda não tem a precisão exata de como é a doença do alcoolismo exatamente tudo o que acontece para todas as pessoas. Sim, tem várias características e padrões que acontecem para todos, mas existem algumas pequenas variações dentro disso. Por exemplo, o desenvolvimento do alcoolismo tem um jeito de acontecer, a pessoa na maior parte das vezes não começa bebendo já em um padrão de alcoolismo. Alguma sim, mas daí a maioria não. Geralmente homens bebem pesado durante alguns anos e aí parece que é um padrão integral, quer dizer o que? Porque depois de um ano, sei lá, bebeu 10 anos, 15 anos pesado, mas assim, era menos feia a coisa do que está hoje. Aí de repente de um ano para o outro, piorou muito e a partir dali a coisa foi andando ladeira abaixo. O desenvolvimento do alcoolismo em padrão de graus, né? E aí para mulheres a tendência é um pouco diferente, não é todo mundo igual mais uma vez, mas a tendência é um padrão telescópico, quer dizer o que? A mulher tende a beber e vai aos poucos ficando cada vez mais pesado e mais grave. E aí chega um ponto mais ou menos, né? Mais ou menos cinza ali em que o alcoolismo se estabeleceu. O alcoolismo se estabeleceu é equivalente a gente dizer que você desenvolveu uma habilidade, né? Claro, desenvolver uma doença, desenvolver uma habilidade é diferente, mas no cérebro aquela habilidade motora, por exemplo, andar de bicicleta, o jeito que o cérebro registra aquilo é semelhante, é uma memória, é um padrão, é um engrama, é um padrão de conexão entre os neurônios no cérebro que fica daquela forma, registrando aquela memória com uma alteração física até. É um aprendizado procedimental, não declarativo, ele é exatamente um aprendizado, só que um aprendizado doentio. O que acontece? Essa pessoa, a partir do momento que ela desenvolveu o alcoolismo, é como se ela tivesse aprendido a andar de bicicleta. Não se desaprende a andar de bicicleta. Mas, se você ficar 30 anos sem andar de bicicleta, é possível que você, nas primeiras vezes que você vai andar, você não tenha tanta maestria, vamos dizer assim. Então, pode ser que você leve uma semana, pode ser que você leve um mês para voltar a dominar a bicicleta com tranquilidade. O alcoolista, vamos dizer assim, talvez ele levou 10 anos, 15 anos, 20 anos para desenvolver o alcoolismo. Isso varia bastante. Quando ele voltar a beber, não necessariamente, vamos dizer, ficou alguns anos sem beber e voltou a beber, ou passou a tentar beber moderado. Quando ele vai beber moderado, ele pode conseguir durante um tempo, que pode ser algumas semanas, pode ser alguns meses. Isso não significa que não tenha alcoolismo, mas ele vai voltar até aquele padrão de compulsividade. Mais rápido do que antes. Bem mais rápido do que antes.